6h25, a partir da semana que vem, o Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto deve começar a receber crianças aqui do Amazonas com cardiopatia congênita. Essa é uma parceria do governo do Amazonas com esse hospital lá do interior de São Paulo. Com a crise que assola a saúde pública do estado do Amazonas e do Hospital Universitário Francisca Mendes, que é conhecido como Centro de Referência da Alta Complexidade em Cirurgia Cardiovascular, uma parceria entre o governo do Amazonas e o Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto poderá ser firmada. Nós estamos fazendo um processo de reformulação na área de saúde no estado do Amazonas. Um dos grandes problemas que nós temos é o tamanho da fila de crianças que têm problemas cardiológicos. Nós recebemos um telefonema do Hospital da Criança se colocando à disposição para ajudar o estado do Amazonas nesse processo de reformulação. E aqui nós estamos encaminhando para um entendimento para que o hospital possa também receber crianças e que essas crianças possam ser submetidas a esses procedimentos cirúrgicos. Essa decisão foi tomada devido à falta de estrutura do Hospital Universitário Francisca Mendes em atender todos os pacientes. Para ter uma ideia, são 210 crianças na fila de espera de cirurgia. Já na semana que vem a gente encaminha para cá duas crianças e aí a gente vai evoluindo de acordo com o resultado desses procedimentos cirúrgicos. A parceria entre HCM e outros estados do Brasil não é novidade. A importância dessa união é que o Hospital da Criança tem uma ampla equipe médica especializada em um local bem estruturado para receber os pacientes. De cada 120 crianças que nascem, uma vai ter problema no coração. Então, um serviço como o nosso, que opera 450 cirurgias ao ano, ele só vai existir se ele operar crianças de várias regiões. Imagina a nossa cidade de São José do Rio Preto. Nós teríamos em torno de 25 a 30 crianças nascendo aqui com problemas de coração. Então, não existe um serviço de coração de criança forte e com capacidade resolutiva de operar todos os casos complexos e principalmente os neonatais se não for um serviço que atende uma ampla região. Que bom, né? A gente espera que daqui pra frente nenhuma criança a mais com problema de coração tenha que esperar numa fila.